Santiago Uribe foi o palestrante na noite de ontem da terceira edição do Comitê Permanente de Segurança Metropolitano em Porto Alegre. O antropólogo colombiano foi um dos responsáveis pela transformação de Medellín. Antes afetada pela violência, a cidade se tornou modelo de inovação e segurança. Santiago Uribe viveu em Medellín quando o maior cartel de narcotráfico do mundo estava no auge na década de 1990. Perdeu duas casas que foram explodidas à bomba pelos traficantes porque, sem saber, morava ao lado de um ponto de observação do FBI. Trabalhou com Nelson Mandela na África do Sul e atualmente é o diretor da Oficina de Resiliência de Medellín. Uma experiência que mudou o perfil da cidade, que foi considerada a mais violenta e também a mais desigual do mundo. a ser um dos grandes exemplos como transformação urbana e social. E, em termos da capacidade de resiliência, entendemos que a resiliência para a cidade de Medellín é precisamente isso. A capacidade que seus cidadãos, suas instituições tiveram e têm de sobreponerse às causas e efeitos da violência e do conflito armado. Na palestra que fez na terceira reunião do Comitê Permanente de Segurança Metropolitana da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, Santiago mostrou a experiência de Medellín e fez paralelos com a situação de Porto Alegre. O especialista diz que o conflito da violência não é apenas uma questão de segurança. Não pode existir uma sociedade pacífica de indivíduos violentos. Então, temos que atacar a violência no seno onde nascem as famílias, no seno de nossos barrios, de nossas comunidades. Muito seguramente o Brasil terá que revisar, então, o que acontece já nas favelas, nos barrios, porque há violência entre o familiar, entre esposos e esposas, maltrato infantil, abuso sexual com menores, porque é nesse seno onde nasce a violência que lhe permite ao crime organizado ter um pé de força. O Comitê Permanente de Segurança Metropolitana promove reuniões periódicas para traçar um diagnóstico e apresentar um plano de segurança integrado para toda a região.